Iniciando aqui mais um vídeo, né? A minha primeira faxina narrada. Espero que vocês gostem. Então, comecei aqui organizando meu quarto, né? Trocando as cobertas. Uma seguidora perguntou quanto tempo eu passo com as cobertas. Eu costumo passar uma semana, né? Usando as cobertas e depois eu vou trocando. Logo, não tenho muita, né? Então, comecei limpando aí o meu quarto. Coloquei essa coxa. Essa coxa aí, ela é duas cores, né? Então, eu coloquei esse lado cremezinho pra cima. E botando aqui as capas de almofada. Direitinho, bonitinho. Vai ficar do lado vermelho, né? Que combina tanto no tapete como na cortina. Aí, eu botei esse cravesseirinho. Botei o meu gatinho em cima que tava no tapete. Que eu só sacudi esse tapete. Não troquei ele, não. Ele ainda tá limpo, sabe? E vou começar a lavar o quarto. Esfregar. Eu tenho o maior cuidado, né? Pra não há água. E muita gente fala, Cris, não molha o chão, não molha. Gente, eu não dou conta de limpar só sem água. Tenho que jogar água. Eu toda vida sou assim, sabe? Mas, nunca estreguei meu móvel por conta disso. Limpei aí. Passei um lustra móvel no guarda-roupa, né? Lá na cabeceira também. Passei o lustra móvel. Agora, joguei um detergente. E vou já começar a esfregar. Vou deixar aqui rodar uma musiquinha. Já, já eu volto aqui com vocês. Acompanhe o vídeo aí, gente. Deixa o joinha. Se inscreva aí no meu canal, viu? Se inscreva aí no 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 canal, viu? Então, gente Olha, já finalizei o quarto, né? Lavei Esfreguei, depois passei um pano Com desinfetante E por último, eu inserei, né? Aí, olha O chão que tá brilhando Gente, vocês não tem ideia Como tá O perfume que tá dentro desse quarto Né? Aí Eu limpei por etapa Agora eu vou Limpei o quarto, agora eu vou pra outro como da casa Já deixei tudo organizado Aí no quarto Né? Agora Vou pro quarto da Joana Né? Trocar as cobertas da Joana Pensa numa Ela não queria, né? Que eu trocar essa coberta, gente Ela tá aparecendo aí, ó Apareceu aí Tá me dizendo Ela que tá falando Nas câmaras Aí eu vou trocar É esse Essa coberta dela Botar outra E vou dar um grau no quarto Então vamos lá Acompanha aí Até o final Viu, meus amores? E me diz Se vocês estão gostando Dessa faixa de narrada Como é a primeira do canal Né? Eu tô assim Meia nervosa Mas vai dar certo Então vou colocar a musiquinha aí E acompanha aí comigo Viu, meus amores? Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Mas vou deixar pra fazer outro dia Não sei se eu vou gravar Porque tem muito vídeo limpando o tapaué aqui no canal Mas eu só passei um paninho aí Então, já passei pro fogão, né? Vou, tava cheio de poeirinha Por causa, gente Meus gatos, quando é de noite Ele pula a parede, sobe Sabe? Faz aquela bagunça E como a minha devida casinha ser de barro Não tem jeito de não cair uma poeirinha E por isso que eu tava cheio de poeira Limpei, né? Não tirei as bocas nem os botão Sempre eu que também gosto de fazer essa limpeza Mas não sempre Tirar as bocas, os botão Não é direto, gente Mas eu limpo, né? Tem dia que eu não mostro Tem dia que eu já mostro Deixo essa tampinha de molho Mas hoje eu não fiz isso Só limpei assim por fora mesmo, né? Limpei bem, passei um detergente E pra tô limpando com esse paninho Enxago, passo de novo, né? E ficou um brilho também, gente Vocês veem o brilho que fica meu fogão E eu não tenho muito segredo Pro brilho ficar Pra esse brilho ficar não Só limpo com detergente de coco Quando tem vinagre Eu gosto de passar um vinagrezinho por cima Só que esses dias eu estou sem vinagre, sabe? Mas é muito bom passar um vinagrezinho por cima Mas mesmo assim Sem o vinagre ficou limpo, gente Brilhoso, né? Aí tô... Vou passar um paninho seco Né? Pra dar aquele brilho melhor Né? Aí tô passando esse paninho seco A pitica ali entrou A porta tá aberta Ela entrou ali com os pintinhos dela Gente, essa pitica É aquela galinhazinha Do primeiro tour Da minha casa Né? Aquela... O primeiro tour De... De todos os... Do... Do... Do canal É aquela pintinha que entra primeiro Do que eu Pois é essa daí Ela nunca vai pra panela, não Eita, gente Agora eu vou limpar essa mesa, né? Tô tirando Vou tirar Essas vazias pra lavar Só essas rosas Que eu não tirei Porque eu lavei outro dia, né? Só elas Aí eu não tirei pra lavar Elas tão linhas Mas as outras Tava tudo cheio de poeira Tudo, tudo, tudo Então Tô tirando as vasilhas aí Vou limpar também Trocar de pano Porque esse pano tá sujo Né? Limpar direitinho E vou continuar aqui A minha faxina, viu? Gente Acompanha aí Espero que você esteja Esteja gostando Né? E eu vou Deixar aqui A faxina correr aqui E já já eu volto aqui Com o resultado final, viu? Vou altir aqui A musiquinha pra vocês Ficar curtindo E me vendo limpar Essa A minha cozinha Viu, meus amores? A minha cozinha A minha cozinha Vamos lá. 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 Então, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.